Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês. O Medeiros aqui para vos falar sobre o Curve. O Curve que é o cartão, atualmente, é o único cartão físico que eu uso para pagamentos para além do meu cartão de débito normal do banco, não é? Tenho aqui a minha carteira Wallin, vocês conhecem Wallin, já fiz o vídeo sobre ela. Uma carteira 100% portuguesa, fantástica, é lá em baixo, link e cupom para se quiserem comprar. Um preço simplesmente fantástico para uma carteira com RFID para proteção para 6 cartões. É muito fixe. Clicando aqui, deslizam e temos aqui o primeiro cartão, que está aqui em baixo, que é o Curve. Como vos disse, é o único cartão físico que eu uso atualmente, daqueles que já vos falei, N26, Monese, Revolut e afins, para além do meu cartão de débito normal, é do banco que está aqui logo em segundo lugar. Mas o Curve é mesmo, atualmente, o único cartão físico para pagamentos que eu uso. O cartão Curve vem assim nesta coisinha bonita, ok? E até traz dois autocolantes. Estão aqui estes autocolantes meio estranhos. O Curve não é um banco, se banco dá para ter lá de dinheiro, um bocado estranho, ok? Não dá para depositar dinheiro, nem dá para retirar, ok? A nível de transferência e pagamento, já vou explicar um bocadinho sobre isso. Mas não é propriamente um banco, é mais uma aplicação onde vocês adicionam todos os vossos cartões, ok? E na aplicação do smartphone, vocês dizem, olha, agora quero pagar com o Revolut. Clicam no Revolut e este cartão, basicamente, transforma-se no Revolut, fazendo pagamento com este cartão, saem de dinheiro do Revolut. Clicam no vossa conta do... tem lá o cartão adicionado do Montepio. Clicam no Montepio, pagam com este cartão, saem de dinheiro da vossa conta do Montepio. Basicamente o Curve é isto, é muito simples, é todos os vossos cartões num só. E existe o Curve Cash, que é dinheiro que está lá, pronto, por isso eu estava a dizer que não é bem um banco, mas no fundo acabam de conseguir ter lá dinheiro. Vocês podem ter lá, conseguir esse dinheiro para o Curve Cash e clicando na aplicação do Curve Cash pagam e saem dinheiro dessa conta, não é? E vocês podem ter duas formas de juntar dinheiro nessa conta, né? Que é, referenciando pessoas, ou seja, se vocês entrarem pelo meu link que está na descrição, vão ganhar 5 libras, vocês ganham 5 libras e eu ganho 5 libras. São mais ou menos 5 euros e meio, mais coisa menos coisa. É indiferente, vocês podem pagar em euros, eu tenho várias compras feitas em euros aqui em Portugal, sem qualquer problema. E depois elas fazem em conversão e saem de dinheiro, saem em libras, mas também aparece lá em baixo também a dizer quanto é que saiu em euros. Portanto, não se preocupem pelo facto de ser libras, não tem qualquer problema. Vocês podem juntar dinheiro nessa Curve Cash, nessa conta, através de referrals, ou seja, alguém entrou pelo vosso link, você entrou lá 5 libras, ou através do programa de cashback, que para quem tem o cartão gratuito, tem a possibilidade de ter durante 3 meses o cashback. Nas empresas que escolher, se não me engano, podem escolher até 3 da lista que eles têm. São várias, tem lá Lidl, tem lá o Amazon, tem lá algumas lojas de roupa, se não me engano, Zara e afins. Não tem todas, mas tem uma grande variedade que vocês podem escolher e ao comprar nessas lojas recebem um cashback de 1%. Ou seja, podem receber nessa conta do Curve, podem receber forma de dinheiro por referral ou por cashback. Depois, para utilizar esse dinheiro, só mesmo pagando com o cartão, não podem levantar o dinheiro, não podem levantar numa ATM, não podem transferir para outras pessoas, nem transferir para o vosso IBAN, simplesmente não dá para retirar o dinheiro de forma nenhuma para além de ser pagamento com o cartão, que é um bocado estranho. Podia dar para levantar, podia dar para transferir por IBAN ou por número de telefone, qualquer coisa, mas não. O dinheiro está lá, vocês têm que usar o cartão e selecionar a aplicação Curve Cash para conseguirem fazer o pagamento e tirar o dinheiro de lá. A aplicação está totalmente em inglês, não tem português, tem proteção fingerprint também. Se quiserem trocar o pin, não vai ser, não vai dar, acho eu. Eu acho que mesmo naquelas supostamente ATM estrangeiras que temos cá em Portugal, eu acho que não dá, não aparece sequer a opção para trocar o pin, já tem várias normais ATM's e não consigo trocar o pin, portanto dá para ver o pin na aplicação e tem que ser esse, aquele versão de origem. Para alterar, se não me engano, não tenho a certeza se está nessas caixas estrangeiras cá em Portugal, mas eu acho que tem que ser mesmo lá na Alemanha ou lá para esses lados para conseguir ir numa ATM deles trocar mesmo o pin. Isso é um ponto chato, é não conseguir trocar o pin e o parte do dinheiro não consegue levantar nem transferir, tem que mesmo utilizá-lo para comprar coisas. Eu, por exemplo, neste momento tenho lá 0,21 libras, uma coisa assim do género, pronto, agora está lá. Se entrar mais alguém com o Mooling, ganho mais as 5 libras de referral e pronto, já consigo comprar alguma coisa. Agora com 0,21 libras, pronto, não dá assim para pagar de coisa. Então, basicamente vocês têm todos os vossos cartões aqui. Imaginem, vão pagar e tem o Revolut selecionado. Ih, enganei-me, não queria pagar com o Revolut. Podem ir à aplicação e dizer, olha, não queria que o dinheiro saísse deste cartão, quero que tivesse saído deste, ok? Mesmo depois de terem feito a compra e, se não me engano, têm 14 dias para fazer isso, certo? Ou seja, já, enganaram, só não têm internet, não apanham net para conseguir ir à aplicação mudar o cartão com o que querem pagar. Não conseguem fazer isso, têm 14 dias, se não me engano, para poderem alterar o cartão de onde queriam que tivesse saído o dinheiro. Um ponto que eu queria referir também, eu já vi pessoas que disseram que conseguem adicionar o seu Visa Electron do banco. Eu tenho Visa Electron do meu banco, Caixa Agrícola, está aqui e é Visa Electron, estão a ver aqui, Visa Electron, Contact Class e tudo. Só que eu não consigo adicionar o Visa Electron na aplicação do Curve. Ele diz lá que aceita cartões de débito e de crédito, mas, no entanto, continua a pedir o CSV, aquele código de três dígitos que está na traseira, ok? E os cartões de Visa Electron, pelo menos o meu QS é de débito, não é crédito, é de débito, não têm essa opção. Não têm esses códigos, portanto, não consigo adicionar o meu cartão do banco. E o único cartão que eu tenho adicionado é o do Revolut, como vos disse já, falei disso. Não uso o N26, só usei para sacar o bónus e o MonS também só usei para sacar o bónus. O que eu uso é o Revolut, pronto. E, portanto, há o único cartão que eu tenho adicionado para além de ter feito pagamentos com o dinheiro curvo, não é? De pessoas que entraram por mim, uso só o cartão Revolut, é o único que eu tenho adicionado na aplicação. Malta, da minha parte é tudo, sim, é isso. Lá em baixo, se liga na descrição, se quiserem entrar, ganham 5 libras vocês. Eu ganho 5 libras, mas depois vocês podem usar o dinheiro onde quiserem. Para ganharem o bónus, vocês vão ter que adicionar um cartão, ok? Por exemplo, como o ficha do Revolut, e depois fazer um pagamento com este cartão, selecionando o cartão do Revolut na aplicação, certo? É isso que vocês têm que fazer. Vão ter que fazer uma compra, ok? E, pelo menos comigo, instantaneamente, recebi logo o bónus de 5 libras. Vão ter que fazer uma compra com o cartão que vocês adicionem lá na aplicação. É tudo, pessoal. Vai aqui o curvo para a carteirinha. Espetacular, aqui a Wall-in, com o dedo. Levantou 6 cartões totalmente protegidos, não vos vão roubar. E, se quiserem, aqui de lado, um cartãozinho. O cartão do trabalho, do método, que não está protegido, que é só passar. Não tem que estar a tirar da carteira. E não vos vão realmente roubar dinheiro, porque não é um cartão que tenha dinheiro. O cartão do trabalho, o cartão do método, o Wall-in é espetacular. Malta, links vão ficar na descrição todos. Se tiverem dúvidas, falem comigo nos comentários sem qualquer problema. Ou nas redes sociais. Sigam-me nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, para estarem sempre atualizados. Malta, um grande abraço e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí